Você é especializado no tratamento de AIDS. Eu tenho como leigo a sensação de que a AIDS praticamente parou de matar. Se morre, menos. Mas se morre. Mas morre ainda. Eu perdi três pacientes recentemente. Recentemente. Recentemente, porque descobriram... Vamos falar aos 45 minutos do segundo tempo do jogo. A gente mede a imunidade da pessoa por uma célula chamada CD4. Que o normal vai de 500 a 1.500. Essa pessoa, uma das últimas que morreu, por exemplo, tinha 4 de CD4. Ela é atacada por todas as infecções oportunísticas ao mesmo tempo. Porque normalmente a pessoa pega uma doença. Uma tuberculose, uma pneumonia. É muito azar pegar duas. No HIV, na AIDS, todas acontecem ao mesmo tempo. Se você falar para um pai da preservativa para o filho, ele até se orgulha. Mas se você falar para uma mãe, ela briga. E o que está acontecendo? Antigamente, eram 18 do gênero masculino para 1 do gênero feminino. Aí, com esse cuidado que os homossexuais tiveram, isso caiu para 2 para 1. Só que o que aconteceu? Como ela ficou invisível, como você está lembrando, porque a gente não deixa mais chegar naquele ponto, o pessoal começou a relaxar, especialmente os homossexuais muito jovens. Mato Grosso corre o risco de sofrer um surto de febre amarela? Só se a gente descuidar. Por quê? A vacina de febre amarela, a gente reforça de 10 em 10 anos. E mesmo isso caiu recentemente. Porque ela exige um trabalho que 80 anos depois ela ainda protege. E Mato Grosso tem muita gente vacinada por causa do Nortão. Então, eu acho que a nossa cobertura vacinal é muito grande. Se essa epidemia que surgiu em Minas começar a andar para cá, é só vacinar. Quantas vezes você ouviu promessas de um novo pronto-socorro aqui em Coelho? O custo de um hospital por ano é o dobro do custo de construção dele. Só por aí você vê que se construir e deixar lá, não tem jeito. Vira outro hospital central. Agora, veja bem, a maioria das doenças são muito fáceis de curar, contanto que elas sejam vistas a tempo. Então, uma boa policlínica não atropela o pronto-socorro. Ela segura os pacientes lá. Mas não sei por quê, parece que eles não leem o SUS... E aí E aí O que é isso?